Eu vos exalto, ó Senhor, porque vós me livraste Eu vos exalto, ó Senhor, porque vós me livraste Eu vos exalto, ó Senhor, porque vós me livraste Eu vos exalto, ó Senhor, porque vós me livraste Eu vos exalto, ó Senhor, porque vós me livraste E não deixaste rir de mim, meus inimigos Vós tirastes minha alma do amigo E me salvastes quando estava morrendo Eu vos exalto, ó Senhor, porque vós me livraste Eu vos exalto, ó Senhor, porque vós me livraste Salmo de ai, ó Senhor, ó fiel Dá-lhe graças e invocai seu santo nome Pois sua ira dura só um momento E sua bondade permanece pra sempre Se a tarde vem o pranto visitados Eu vos exalto, ó Senhor, porque vós me livraste Eu vos exalto, ó Senhor, porque vós me livraste Escuta, ó Senhor, porque vós me livraste Escuta em me senhores Escuta a em me senhores Deus meálide Sede, Senhor, meu abrigo Protetor! Vós munazes Meu canto em perna, Senhor meu Deus e de louvar-vos pra sempre Meu canto em perna, Senhor meu Deus e de louvar-vos pra sempre Meu canto em perna, Senhor meu Deus e de louvar-vos pra sempre